O que é o motorista? Olá, motorista. Beleza? O que é o motorista? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O que é que o motorista está indo? O que é que o motorista está indo? Ainda tem muito que atender. O que é que o motorista está indo? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.